P.K.A.T.I.O? Simples, bastante barato, é uma coisa que eu recebo bastantes pedidos no canal, é para os decks serem mais ou menos dessa forma, e é um deck que algumas pessoas conhecem por Quad Entei, eu não concordo muito com esse nome, porque Quad é alguma coisa, o deck tem que usar 4, e somente os 4 pokémons de algum desses pokémons aí, quando utiliza mais eu não concordo muito com o nome, mas sim, basicamente, é baseado nos 4 Enteis. O Entei é aquele da Origens Ancestrais, que tem a Ancient Trait dupla, e ele consegue colocar 2 itens, vamos aqui ver a deck list que a gente vai conseguir entender um pouco mais de como que esse baralho funciona, o baralho vai com 3 Chaiming X, ele é cartas basicamente para draw power, 2 Charizards com Combustion Blast, que a gente vai conseguir aqui tentar fazer a explosão de combustão, 150 de dano, não pode usar no próximo turno, mas é 2 Energies de Fogo, 2 Incolores, O Entei X também, Golpe de Colisão Aquecido para 130, 2 de Fogo, 2 Incolores, não é X, então dá apenas um prize para o nosso oponente. Com a habilidade dele dupla, a gente consegue colocar 2 itens, isso quer dizer, ou pode ter 2 Faixa Musculosa, ou 2 Assault Vest. Assault Vest é a carta que lançou na Breakthrough, que vai estar lançando aí para nós aqui no Brasil, na Turbo Revolução, agora, já dia 22 de janeiro. É uma carta que, caso o Pokémon do oponente, vamos ver ela, não é mais fácil, caso o oponente receba dano de algum Pokémon com Energia Especial, ele reduz esse dano em 40. Então, se você tem 2 Assault Vest equipado no Entei, você está reduzindo no total 80 de dano. O primeiro ataque do Entei, com 2 Energies, bate 30 e ele também reduz 30. Então, se for contra um Pokémon com Energia Especial, por exemplo, um Giratina X, que geralmente está batendo com 2 Energies Especiais, ele reduz 110, ou seja, não vai levar nada de dano do Giratina que bate 100, normalmente. Com 130 de vida e o Entei, então basicamente é isso, é um atacante barato, é um dano médio-alto, ele não tem muitas chances de dar 1 Hit KO, não é aquele dano escandaloso, né? 200 de dano, 1000 de dano, alguma coisa assim, mas é aquele dano básico, consistente, que você consegue levar praticamente tudo do jogo com um golpe que não seja X, ou os X você leva ainda em 2 rodadas. Claro que se o X tiver 170 de vida, esse é o dano máximo do deck, você consegue levá-lo sim. Você consegue dar 190, mas pra isso você vai precisar de Giovanni's Scheme, é uma carta que a gente usa só uma, e a segunda carta que usa também na coleção Turbo Revolução. É uma técnica inovadora, é um apoiador que tem duas opções, ele manda você escolher uma, ou você vai comprar cartas até ter 5 na mão, ou você nesse turno causa 20 a mais de dano. Então a gente consegue causar no máximo 170, com esses 20 do Giovanni's Scheme, a gente consegue bater 190 de dano. Então tá aí a linha dos pokémons, bastante simples, apenas 9 a linha de energia, também não tem segredo, 4 doubles e 9 de fogo, Então as quais doubles são necessárias por conta do ataque dos pokémons que a gente viu, tanto o Entei quanto o Charizard batem com o Double, ou se a gente for entrar nessa brincadeira até mesmo o Shymin X tá batendo aí com a Double. 4 Acrobikes pra gente girar o deck o mais rápido possível, Braço de Echo em Baralho, 3 cards de ferramenta pokémon da sua pilha de descarte no seu baralho. Ou seja, o Entei usa duas, né, então a gente usa no total 7. Então começou a descartar, descartou a toa um item, você precisa comprá-lo de novo. Braço de Echo, apenas uma cópia é suficiente, você volta esses itens aí pro deck e pode reutilizá-los então. Duas cartas ao Professor, pra você tá buscando a carta, colocar na mão, ela vai combar com o estádio que tá aqui embaixo, a Terra Queimada, que você pode descartar uma Energia Lutadora ou uma Energia de Fogo, no nosso caso somente Energia de Fogo, e você compra duas cartas, então é mais uma carta de Drawn do deck. 4 Correios de Treinadores, né, revelando as 4 primeiras cartas, e você pode escolher uma Trainer entre elas e pôr na mão. Explorador VS, 4 pra reaproveitar os supporters, Ferreiro, absolutamente 4, essa é a carta que vai dar força pro nosso deck que ele precisa. O que que acontece com o Ferreiro? Ele liga duas cartas de Energia de Fogo, essas que a gente descartou com Ultra Ball, descartou com Terra Queimada, e vai ligar em um Pokémon de Fogo, ou seja, o Charizard ou o Entei. Então a gente consegue pôr as duas Energias de Fogo, que é o custo do ataque, e colocar Double como Energia do turno. Então a gente prepara qualquer um dos Pokémons do deck em um só turno. Então não precisa de um turno pra energizar, no próximo turno bate, pode ser que precise? Pode ser que sim. Mas as cartas do deck funcionam, né, estão aí pra funcionar de uma forma com que você consiga fazer o setup de todos os seus Pokémons em um só turno. Claro que o primeiro vai ser um pouco mais difícil, mas depois que o seu primeiro for nocauteado, você sempre vai ter Energias na filha de descarte, já podendo reutilizar o Ferreiro, que são 4, e a gente usa 4 Explorador VS. 2 Nisandre pra estar dando algo nos Pokémons necessários, 1 Professor Cicamore, aqui os itens que eu já expliquei o motivo, e depois são as Energias do deck, basicamente. É isso aí, não tem muito segredo. Teoricamente tem que ser muito simples, e agora vamos aí pro deck teste. Você falou que esse deck era barato, Tio-san, cadê o deck barato? 3 Chimees e ainda tá usando o Fuarte aí. Poxa, que sacanagem. Calma, você pode tá tirando aí talvez o Macrobike, tá substituindo esses 3 Chimees por 4 Unou. Aquele Unou que é de origens ancestrais, que tem habilidade. Caso ele esteja no banco, você pode descartar ele e comprar uma carta. Também vai funcionar bem. Esse deck, o Chimee tá aí, às vezes pode até atrapalhar um pouco nessa troca de prizes. Mas, sem dúvida nenhuma, com certeza o deck fica melhor com o Chimee. Beleza, encontramos, é o Guenitz 83. Ele tem vantagem em cima de nós. Não entendo muito porquê, porque ele tá com um Pokémon de luta. Ok, perdemos a moeda. Ele vai escolher quem começa. Vamos lá. Começamos razoavelmente bem. Vamos, gente aí. Finalizar apenas isso. Beleza, ele começou de Chimee, começou um pouquinho pior do que a gente, né? Eu falo que a gente começou bem porque eu tenho ali a opção do Terra Queimada, eu posso tá dando Ultra Ball em duas energias também, já tirando mais cartas da mão ainda. E a gente pode tá comprando depois com o Chimee, né? Então a mão veio doce. Aparentemente ele é um Lucario Beto, será? Chimee X, ele colocou uma energia especial no Lucario e já começou dando um Cicamore. Vamos lá. Olha, agora deu até uma ardida aqui, cara. Nossa, esse problema meu de... Que eu tenho... Putz. Essa Double agora, essa Double... Essa Double foi boa. Não vou reclamar dessa Double, não. Vamos lá, de Double. Daqui a pouco eu explico o negócio pra vocês. Vamos lá, Terra Queimada. Descartar aqui essa energia de fogo. Vamos ver o que eu compro. Não foi muito bom, não, o Draw, mas tudo bem. Vamos aqui, então. Eu vou de Professor's Letter e eu vou buscar apenas uma energia. Ok. Vamos lá. Agora vamos de Ultra Ball. Vou descartar essas duas energias de fogo. Vou buscar aqui um... Segundo em tem um Charizard. Segundo em tem um Charizard. Bom. Eu buscaria um Xaymin. Bom, só tem um Charizard, então vamos de Charizard. O outro Charizard está nos Prides. Então, ok. Então vamos aqui. E agora, Xaymin pra 4. Bom, eu quero esse CT ofensivo. Quero sim. Mas eu quero que ele seja também defensivo um pouco. Eu vou dar alvo aqui. Deixa eu ver se eu posso piorar um pouco a situação dele ou não. Eu acho que sim, né? Eu posso muito bem mandar esse Lucario com energia. Ou posso guardar? Ou posso simplesmente guardar? Vamos guardar, né? Ou vamos de Cicamore. Esse turno. Que dúvida cruel. Na dúvida, cara. Vamos de Cicamore. Sim. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Vamos partindo aqui. Vou baixar mais um Entei. Vamos renovar a mão. E tá pronto pra tá fazendo aqui o máximo possível. Porque o interessante é a gente conseguir colocar pelo menos um Assault Vest nesse Entei. Deixa essa Double. Não vou valorizar muito essa Double, não. Vamos aqui com o Correio de Treinadores. Não veio o Assault Vest. Mas tudo bem. Agora vamos esperar, né? Passar o turno. A gente não consegue mais atacar nesse turno. Paciência. E lá vem o Lucario pra cima da gente com a segunda Energia. Seria bastante legal se a gente tivesse com o Assault Vest nesse momento. Vocês vão entender porquê. Ele deu ali o segundo Shaimin. Colocou um Tim Flare ali. Granite é uma Head Ringer, né? Uma campainha de cabeça no Charizard X. Agora a gente tem que... Um custo a mais de energia no Charizard. O negócio do olho é porque assim, deu um brilho aqui, cara. Da iluminação do vídeo e eu tenho astigmatismo. E aí eu achei uma... Quem tem astigmatismo não gosta muito de luz, né? De vez em quando assim, dá um... Uma ardência assim no olho. Não arde de um jeito estranho. E eu tinha que usar óculos, né? Eu não uso óculos, fico teimando. Então fica bem complicado. Tá aí. Aconteceu o que eu não queria que acontecesse. Ele quebrou a nossa Double. Ok. E ele vai conseguir bater quanto na gente? Agora ele bateu com... Sem de dano. Ok. Agora... O que a gente faz aqui, hein? Agora, meu amigo, eu coloco essa segunda Muscle. Vamos de ferreiro. E vou colocar as energias nesse Entei da frente mesmo. E... 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 Cara, o Shai Min tá bem complicado, hein? Mas... Cara, pra uma carta, velho. Pra uma carta, não... Vamos esperar o próximo turno. Cortina de Chamas. Vamos preparar 70 de dano nesse Locario. E vamos ver o que vem pro próximo turno. Né? Bom, ele usou uma carta totalmente desnecessária agora. Não precisava. Colocou ali a terceira energia no Locario X. Ele tá rushando bastante pra cima de nós. Agora, ele deu um misando. Ele mudou o alvo. Vai querer matar o Entei do banco. Ele consegue fazer isso? Tá dando certinho, acho. Não sei. E comprou o TT6. Ele optou por isso. Bom, então ele, teoricamente, fez certo, sim. O que a gente não tem como é recuar esse cidadão que tá aqui na frente. Então, vamos arriscar aqui primeiro com Terra Queimada. Agora vamos de Acrobike. Precisa de uma Double. Não veio a Double. Veio o Entei. Vamos de Entei, então. Vamos de... Ferreron. Nesse segundo Entei. Vamos colocar a Energia do Turno... Energia do Turno... Energia do Turno... Nesse Shrizard, será? Já que bagunçou tudo. Não entrei, né, cara? Vamos garantir. E vamos finalizar o turno. Vamos ver aqui se a gente consegue segurar esse deck de Lucario aí, né? Eu ia falar que era Lucario Betts, mas tem três Chaimis. Então é um Lucario, Lucario e Speed Lucario. Porque tem ali o Landorinhas pra tentar acelerar. Vamos sacrificar um Praiz daqui. Não tem tanto problema. Perdei esse Entei agora. E a gente tem dois Enteis completos aqui pro próximo turno. Lissandre. Vamos ver quem que ele vai levar. Ele vai preferir levar, claro, um dos Enteis com Energia. Ele chamou o Entei com Energia e com os Itens. Trocou o Estádio. Agora ele tá causando 120 de dano. A não ser que ele tenha mudado de ataque. Não mudou de ataque. Ele vai comprar até T6. Posso ir? Sim, beleza. Agora vamos lá. Vamos com Entei. E vamos mudar aqui pra Terra Queimada. Vamos usar o Estádio Terra Queimada. Descartar a Energia que a gente topdecoou do turno. Agora sim, hein? Pegamos o Assalto Veste. Excelente carta pra esse turno. Agora vamos aqui dar um Ferreiro. E o Ferreiro vai ser no Entei mesmo. No Entei ativo. Porque o outro Lucario dele já tá com Energia Especial. Então a gente vai tá reduzindo bastante. Então vamos lá. Começando batendo com 130. Pra nocautear esse Lucario X dele. Tiramos Karen, então ele nem tomou os danos. Então tá lá o Entei firmão aí. Tunker ferrado, né? Ainda tá de colete. A prova de bala aí. O Enteizão passeando. Tão cheio de todo, né? O cachorrão. Nosso pseudo-cão lendário preferido aí do momento. Ele veio com Londurinhos. Porque realmente aquele Lucario ali seria presa fácil nesse momento. E eu queria bastante pra mostrar pra vocês nessa gameplay. Eu queria bastante conseguir... Ó, essa carta pode ser um pouco problemática, não foi? Porque nesse próximo turno eu quero muito dar um Lisandre no Charming X. Pra gente acelerar um pouco a partida. Ele bateu. Redutindo, tomamos 20 de dano. E energizou mais uma no Lucario X. Ok. Agora sim, colocamos aqui o segundo Assault Vest no Entei. Consegui fazer o combo, hein? O primeiro Entei tava com duas Muscle Bands. E o segundo tava com... O segundo está aqui com duas Assault Vests. Vamos aqui agora com o Lisandre. Vou dar Lisandre aqui no Charming... No Charming regular dele. Deixa aquele outro lá que tá com o Float Stone, eu acho. Vamos lá. 130. Vamos ver a cara coroa. Cara, de novo. Não tomamos o dano. E praticamente garantimos a vitória aí pro próximo turno. Então... Olha, essa partida foi boa, hein? Funcionou legal o deck. Tô cantando vitória antes do tempo aqui. Porque eu tô com esse Explorador VS na mão, né? Se ele não fizer nada, eu tô dando o Catcher em outro Charming dele. E é isso. Ou se vocês quiserem, eu posso arriscar e tentar levar esse Lucario dele. Eu acho que dá pra levar esse Lucario dele. Não tem problema algum. Vamos, vamos levar o Lucario dele? Vamos. Porque senão a gente ganha no próximo turno. Vamos fazer um teste? Porque olha só, o Lucario tá com duas energias especiais. Olha lá que bonito. 60 de dano, cara. A gente tomou 60 de dano. Beleza. Eu vou fazer graça? Será que eu faço graça? Faço graça ou não faço? Faço graça ou não faço? Complicado, hein? Bom, galera. A gente pode ficar aqui pra ver quanto tempo a gente dura. Quanto. Mas a gente tá tomando 60 de dano. 60 de dano já é o suficiente pra gente ser nocauteado esse turno. Então, assim. Vambora, né? Vamos acabar rápido essa partida. Não vamos arriscar, não. Vamos aqui, vamos lá. Que atira aqui nesse outro Shaimin. Excel. Você foi baixar o Shaimin. Você comprou pra caramba. E agora você vai pagar o preço de ter baixado tanto o Shaimin. E é isso aí. Dois prizes. Levamos. A gente perdeu somente um prize. Perdemos um Entei. E os outros Enteis ficaram vivassos aí. Bom, é isso. Espero que vocês tenham achado engraçado esse deck do Entei. Achado forte. Eu, particularmente, achei forte, sim, hein? Eu gostei da ideia, na verdade. Eu acho que eu vou testar ele, inclusive, nas cartas reais. Depois, tá montando esse deck de Entei aí. Achei bacana pra caramba. Não conseguiu já o Charizard no deck. Até pensei que talvez ele, em vez de levar com o Entei, queria levar com o Charizard esse último Lucario X. Mas eu achei que, no final das contas, não precisava. E, basicamente, é isso. Bom, se você tá acompanhando esse vídeo, saiba que esse vídeo está aqui por causa de um post no blog da Copag. O link vai estar na descrição do vídeo, tá? Pra você acessar esse blog. Lá você pode ler essa matéria e acompanhar diversas novidades que a Copag tá sempre postando sobre Pokémon TCG. Tudo bem? E sobre o mundo Pokémon no geral também. Tem hora que eles fazem um resumão lá que sai notícia de tudo, cara. Notícia de coisa do Japão, assada, do videogame e tudo mais. Tudo que você precisar saber sobre Pokémon é um excelente blog em português. E aí o blog da Copag. Vou estar colocando o link na descrição. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Tio Sam. Fiquem com Deus. Nosso primeiro gameplay Copag de 2016. Espero que de muitos. E é isso. Abraços. Tchau, tchau. Até a próxima. É nóis. Brofistos Brothers. Vamos continuar com isso? Será? O do anel, hein? Vamos lá. Tchau. Tchau.